Então é pra cá mesmo. Acho que aqui embaixo é um cilitério, né? Sabia que tinha uma coisa dessas... Bicho, aqui tudo tem que quebrar. Porque... Sempre tem alguma coisa em uma causada aqui. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau!